Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem o objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar pra se dar bem na vida. Todos aqui amam a BLACKPINK. Oi, e aí pessoal? Olá, viadas e viadoas. Está no ar a premiação mais esperada do ano. É até melhor que o MAMA 2018. É que BLACKPINK é o ar diz. Tenho o prazer de trazer pra vocês esse ano pela primeira vez, os vídeos mais festas e retardados que você já viu em toda a sua vida, você irá ter um derrame de loucura cerebral de tanto rir. Vocês votaram, estamos trazendo aqui os melhores desse ano. CATEGORIA MELHOR PARÓDIA MUSICAL DE 2018 Os indicados foram O reter esmagou na sola 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 FUNKY DAS RAINHAS DO KIPOP Com 39% dos votos, o vencedor foi RETERIO ESMAGOA NA SOLA CATEGORIA Melhor parólia a redoblada de 2018 Os indicados foram ZJZU, como realmente tratar os fãs? E só eu te trouxe uma calcinha Sofadoi Cara, agora eu trouxe uma calcinha Não, 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 obrigada Tô usando a minha já Você já trouxe a minha Zeni cortou a franja e olha no que deu Olá pessoas Me desculpem pela face da Jenny Ela tá gata Sai Cláudia Ô satã, parou? Mano, você cagou o meu cabelo Rosê, eu vou te matar Eu te amo, Jenny Rosê reagindo Bye Tchau pra nossa relação Olha isso Isso pra mim não tem perdão Você comprar comida pros outros 365 dias no porão Nunca mais tinha feito comepac? Não E como foi a experiência? Legal, bem louco E o que você tá achando de ter saído do porão e de tá fazendo comepac de novo? Empolgante Empolgante Você quer meu vocal? Então toma, querida Com 20% dos votos O vencedor foi 365 dias no porão Nunca mais tinha feito comepac? Não E como foi a experiência? Legal, bem louco E o que você tá achando de ter saído do porão e de tá fazendo comepac de novo? Empolgante Empolgante Com licença, o que você tem a dizer? Tô dizendo em rainha e o resto é nadinha É isso aí Beijo de purpurina Categoria Melhor paródia não redoblada de 2018 Os indicados foram Lisa no rabo Fale Quero dizer que já chupei um prictinho Foi o da Rosé Akinator adivinha a Rosé Seu personagem é famoso por cantar Mas é claro Ela é a rainha do vocal Você quer talento? Então tome talento Arroba O seu personagem se disfarça de mulher? Membros do Blackpink vão debutar solo Eu estava navegando pelo Google Quando recebe um tiro E esse tiro dizia Membros do Blackpink vão debutar solo Com 26% dos votos O vencedor foi Akinator adivinha a Rosé Seu personagem é famoso por cantar Mas é claro Ela é a rainha do vocal Você quer talento? Então tome talento Arroba O seu personagem se disfarça de mulher? O seu personagem mora no seu país? Não Eu já respondi isso seu idiota Categoria Melhor vídeo crack BR de 2018 Os indicados foram Blackpink crack BR 1 Então E na escola como foi? Foi até legal Eu acho Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Que pô batão Pô batão Grandão Que pô batão Pô batão Grandão Que pô batão Pô batão Ai pô batão Meu Deus pô batão Grandão Blackpink crack BR 2 Tá pegando uma mulher por fora do casamento Tá pegando uma novinha Você vai ser pego em flagrante É você mesmo Você vai ser pego com esta ganga Esta rapariga Você vai ser pego em flagrante Você vai perder o pinto daqui por Natal Você vai perder seu pinto daqui por Natal Rosé Blackpink crack BR 3 Blackpink crack BR 4 Blackpink crack BR 3 Gente se vê os nej I know you wanna touch No touch touch Blackpink crack BR 5 Burra não é esse cichete Burra Blackpink crack BR 5 Brasil! Oi, Brasil! No céu da motinha, no céu da motinha As composutas perde a linha Com 31% dos votos, o vencedor foi McPink Crack BR-5 Música Brasileiras com Blackpink 4 Música Brasileiras com Geni 5 Com 67% dos votos, o vencedor foi Música Brasileiras com Blackpink 4 Música Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim, hoje eu quero e você sabe que eu gosto Categoria, vídeo do ano, Taizang da noite, melhor vídeo de 2018 Os indicados foram Geni cortou a franja e olha no que deu Olá pessoas, me desculpem pela face da Geni Mano, você cagou meu cabelo Rosé, eu vou te matar Eu te amo Geni 365 dias no porão Nunca mais tinha feito comepac? Não E como foi a experiência? Legal, bem louco E o que você tá achando de ter saído do porão e de tá fazendo comepac de novo? Empolgante Empolgante Você quer meu vocal? Então toma, querida Akinator adivinha, Rosé? Seu personagem é famoso por cantar Mas é claro, ela é a rainha do vocal Você quer talento? Então tome talento, arroba O seu personagem se disfarça de mulher? O ter esmago é na sola O ter esmago é na sola Vocês inscritos votaram E com 22% dos votos O vídeo do ano foi Akinator adivinha, Rosé? Seu personagem é famoso por cantar Mas é claro Ela é a rainha do vocal Você quer talento? Então tome talento, arroba O seu personagem se disfarça de mulher? Chegamos ao fim da premiação É o que Blackpink ela diz 2018 Foi um prazer poder trazer para vocês 43 vídeos nesse ano Obrigado a quem nos acompanhou Durante 2018 E desejamos feliz 2019 a todos E é isso aí Beijo no botico Blackpink in your area Ah, eu quero Deixe o seu like Compartilhe Seus amigos em que Eu só quero Que se inscreva No canal Não, não 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 Não